Música Tolerio Matins, o missionário do louvor Como um homem ele teve mãe e não teve pai Como Deus ele tem pai e nunca teve mãe Como o homem se alimentou quando teve fome Como Deus é alimento pra alma do homem Como o homem ele teve sede e pediu de beber Como Deus é água viva pra todo que crê Como o homem ele chorou em Betânia e em Jerusalém Como Deus consola os aflitos e aí ele vem Ele é Jesus, o meigo nazareno Ele é água viva pro homem ceder Para o faminto, ele é o pão vivo que desceu do céu Ele é Jesus, o consolo do triste, do desesperado Ele é alívio, do doente a cura do perdido Ele é o carinho pro céu Como o homem ele teve sono e sentiu cansaço E chegou até mesmo a dormir na poupa de um barco Como Deus não dorme nem se desfalece Ao contrário, ao contrário do cansado Do cansado e do moribundo se compadece Como o homem foi levado Como o homem foi levado a cruz pra provar Ele é Jesus, ele é Jesus Ele é Jesus, o meigo nazareno Ele é água viva pro homem ceder Ele é Jesus, o meigo nazareno Ele é o pão vivo que desceu do céu Ele é Jesus, o consolo do triste, do desesperado Ele é alívio, do doente a cura do perdido É o caminho pro céu Do doente a cura do perdido É o caminho pro céu É o caminho pro céu O grande mar está na sua frente Problemas e muitas aflições estão ao seu redor Oh, você pensa E não há uma saída Oh, para o Senhor Ele é o seu socorro Deus abre esse mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová Senhor Jeová Deus abre esse mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová Senhor Jeová Não, não se desanime Hoje Deus fala com você Sou um Deus tremendo e poderoso Vim aqui te socorrer Filho querido É que amarei sobre você Na minha graça E o poder do meu espírito Você vai vencer Deus abre esse mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová Senhor Jeová Deus abre esse mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová Senhor Jeová De todas as provas Que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavra de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado Ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele Não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu da cruz É certo que provas virão Investida O vil tentador Mas Nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor E quase parando Sem forças e vigor A gente lê a palavra E Encontra bastante Poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado Ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele Não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investida Dúvio tentador Mas Nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Para quem está em ti Meu amado Senhor Para quem está em ti Para quem está em ti Vou na estrada Tô diferente Eu não quero voltar no passado Estragar tudo Tô de bem com a vida Tô dormindo tranquilo Tô falando com o nosso Senhor Como nunca falei E o melhor disso tudo É que ele responde Filho Estou contigo Jamais te desampararei A vida sempre quer de nós Uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por esta porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus Por nada Nem por prata Nem por ouro Nem por ouro Nem por prata Não vou deixar Jesus Por nada Nem por prata Nem por ouro Nem por ouro Nem por ouro Nem por prata Alguns amigos viraram os corpos E a menina que eu namorava me abandonou Me chamou de caspo, me chamou de careta Mas o homem de Deus ele não quer espinha, ele quer uma flor A vida sempre quer de nós uma resposta, eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por esta porta, a Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus pelos amigos, não vou deixar Jesus por namorada Não vou deixar Jesus pelo dinheiro, não vou deixar Jesus por nada Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada, nem por ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada, nem por ouro, nem prata Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar Meu coração tá machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso de Jesus Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus E de joelhos eu imploro Ouve o meu lamento É que na contramão da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Era assim o meu amor De repente o teu amor Me lavou por dentro Te peço perdão Te peço perdão Senhor, mais uma vez Contigo meu Deus Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Contigo meu Deus Eu quero ser mais feliz Eu quero ser mais feliz Eu quero ser mais feliz Eu quero ser mais feliz